Oi gente, lançamento aqui na Pedra Mística, botos 18x25 em cores novas, a gente já trabalha e a mudança é o seguinte, elas vinham em pá e agora estão vindo em unidade, que são muito grandes, aí a gente resolveu colocar por unidade a 15x30 também. Eu vou fazer no final do vídeo um passo a passo, vou cravar, pra quem não conhece, ver como é fácil, é tranquilo fazer um colar e fazer a cravação, ainda mais numa peça grande. Cravação é difícil quando é miudinho, mas quando é peça grande é muito fácil, tá? Então aqui tem várias cores e vou explicar pra vocês o que é cristal, tá? Cristal aqui, nesse caso, é o mesmo processo que é feito uma taça de cristal e a forma como eles são coloridos não é uma tinta, gente. Isso entra na tabela periódica como o cromo, o boro, o silício, que são colocados junto com cristais e outros elementos e dão a cor. Por isso que não perde a cor e tem um brilho maior do que se fosse vidro. Então a diferença dos cristais para o vidro tá no brilho, tá na refração e tá na qualidade da cor também, ok? Então eu agora vou fechar o vídeo e vou fazer o passo a passo pra vocês verem. Bom, gente, eu peguei aqui a gota 15x30, a caixa com cravação, com zircônias negras no grafite e uma corrente já pronta que a gente vende, se eu não me engano, a CR08 no grafite, tá? Então a gente vem aqui, dá uma viradinha já na pontinha, pra hora que você for empurrar com o alicate bico reto, ficar mais fácil. E na parte de baixo você puxa um pouquinho pra trás, pra poder entrar a gota, certo? Aí a gente vai, coloca ela aqui, ó, tá vendo? Segura. E dá uma apertadinha. Um alicate de bico reto. Deixa eu fazer assim. A gente vai vendo qual é a melhor posição, tá, gente? Pronto. Aí eu coloquei aqui. Achei. Aqui, ó, a gente costuma fazer assim, ó. Aperta. Ela já fica até já no ponto. Aí eu venho aqui, ó, dou uma apertada aqui em cima. Tá pronto, né? Agora é a hora de colocar na caixa de ultrassom pra limpar, tirar a marca de dedo. Aí você vai pegar a corrente, vai passar aqui, ó, nessa... Ela tá grande a argola. O que que eu vou fazer pra poder entrar aqui, ó? Eu vou dar uma apertadinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pra ela poder passar. Tá vendo? Aí eu fiz isso aqui, ó. Passou. Tá? Foi bom ter acontecido isso, porque... Às vezes a pessoa não sabe o que fazer quando não passa a argola. Você pode dar uma apertadinha aqui, não fica ruim. Fica até estiloso, olha. Ficou mais bonito. Deixa eu botar aqui no busto. Pra vocês verem. Olha que lindo que ficou. Acho que eu não gastei nenhum minuto pra fazer. Tão fácil que é. E um colar muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto